O presente de Natal não veio, mas a lista de prováveis reforços do Vasco começa a aumentar. A gente vai falar de dois zagueiros que entraram nessa lista de observação de Ramon Dias e de Alexandre Matos. Vamos falar também sobre o volante Souza. Parece que mais uma vez o jogador não voltará para o Vasco. Dessa vez é por uma vontade do próprio Vasco, segundo quem está próximo ao jogador. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaleu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaleu. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Você deve estar estranhando. Léo, o que é isso? Por que esse cabelo loiro aí, esse platinado? O Vasco ficou na Série A, né, meus amigos? E a gente tem que pagar as promessas que a gente faz. Então, está aí, está pago. O que a gente não faz pelo gigante da colina? Então, está pago. Não estou devendo mais nada a ninguém. As promessas foram pagas aí pela continuidade do gigante da colina na Série A do Brasileira. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações. Primeiro, vamos falar de Souza. Daqui a pouco eu vou falar sobre dois nomes que entraram na lista de reforços do Vasco. Vamos falar também sobre a busca. O Vasco vai ter que buscar um goleiro, né? Pouca gente está falando sobre isso. Mas o Vasco vai ter que buscar um goleiro. Mas, enfim, vamos falar de Vasco a partir de agora. O Souza tinha dito que voltaria ao Vasco. Na reta final do Campeonato Brasileiro, estava no vestiário, conversando com todos. Recebeu o Verrete na sua casa. Diz que ia continuar, que o Vasco tinha acerto e tudo mais. Só que é o seguinte, dessa vez, ele não tem tanta culpa assim. O Souza tinha um acerto com o Paulo Brax. Inclusive, o Paulo Brax tentou trazer o Souza para o Vasco em um dado momento. Não conseguiu. Com isso, o Souza ficou com esse acerto. O Souza veio se recuperar no Vasco. Tentou, a todo momento, entrar em forma. E estava fazendo sua recuperação no Vasco. Tinha um acordo com o Paulo Brax para continuar. Com a saída do Paulo Brax, o Souza acabou ficando com o acordo caído. O quê? Não tinha nada assinado. Era um acordo verbal que ele tinha com o Paulo Brax. O Alexandre Matos, que é o novo diretor executivo do Vasco, não entrou em contato com ele. Ele recebeu a proposta de dois anos para jogar no Istambul Bazar Kserki. Aceitou. Esperou até esse dia 25 para ver se o Vasco quer fazer uma contraproposta. O Vasco acabou não fazendo. E com isso, o Souza vai jogar novamente na Turquia. Inclusive, embarcou hoje. Postou até nas redes sociais. Inclusive, alguém fez um comentário lá dizendo Ah, o Vasco preferiu continuar com o Zé Gabriel, o De Luca. Para mim, até é uma fala de torcedor normal. Mas, o querido Souza curtiu isso aí. A galera viu. Mas, enfim. Souza não deve jogar pelo Vasco nesse ano de 2024. Complicado. Se eu fosse o Souza, eu nem falava mais. Vai voltar para o Vasco ou Souza? Eu não sei. Não falava mais, não. Faz que nem o Talismagno. Não tenho preferência. Porque aí, meu irmão, você fala que vai voltar, vai voltar, vai voltar, nunca volta. É melhor nem falar mais para não zicar. Mas o Vasco está buscando jogadores. Inclusive, um jogador desse time que o Souza foi. Foi o Istambul Bassak Serki. Informação da galera do News, do Colina e Forma. Não é do News. Do Colina e Forma. É que o Vasco tem, já fez essa sondagem. Já abordou aí a galera que está pela carreira do Léo Duarte. Que é um zagueiro que passou pelo Flamengo. Foi cria do Flamengo. Passou pelo Milan. Acabou não rendendo lá. Foi para o Istambul Bassak Serki. E é um dos nomes aí que o Vasco colocou na lista ali. Olha, para mostrar o Ramon Dias. E aí, Ramon, esse nome te interessa? Essas características te interessam? Outro zagueiro. Lembrando que o Léo Duarte tem 27 anos. Outro zagueiro que está na lista aí do Vasco. Essa informação do nosso querido Juninho, machão da gama. Um abraço para o Juninho. É que Lucas Faxon, esse jogador, o Matos conhece bem. Por quê? Porque o Matos acabou vendendo ele no momento que ele vai para a equipe do Lokomotiv Moscou. Ele era um jogador da equipe do Atlético Paranaense. Ele, esse ano, já teve interesse de três equipes brasileiras, pelo que eu pude entender. O Flamengo, o Internacional e o Corinthians tiveram também interesse na contratação de Lucas. É um jogador de 22 anos. Um zagueiro que a gente fez até um apanhado dos números dele lá na Rússia, lá no nosso Scout Vasco. Inclusive, se que é Scout Vasco no X, é um jogador que eu confesso a vocês que eu acompanhei muito pouco, muito, muito pouco desse jogador. Um jogador que já foi convocado para a seleção e tudo mais. Mas eu não sei como está o jogador. É mais um zagueiro com outro. O Vasco vem buscando zagueiros por ali. E são opções que o Vasco busca. Então, é um jogador que tem contrato até 2026 com o Lokomotiv. E é mais um nome que foi aí... Sondado pelo Vasco. O Vasco tem muitos nomes, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos nomes sendo debatidos. Muitos nomes sendo debatidos. Levados ao Ramon Dias. Levados ao setor de análise. O Vasco faz toda essa situação de análise de mercado. Passa por Ramon Dias. Ramon Dias também tem aqueles nomes que ele, em um dado momento, apresenta ao Alexandre Matos. Esse trabalho está sendo feito em conjunto. Então, o Vasco tem uma leva muito grande de jogadores que estão sendo observados. Alguns a gente conhece, outros a gente não conhece. Mas, Ramon Dias trabalhando em conjunto com o Alexandre Matos. Para trazer os melhores jogadores para o gigante da colina. Então, é essa situação aí sobre jogadores. Esses nomes novos que apareceram na lista do Vasco. Ou, tem também a situação de goleiro. O Ivan está praticamente encaminhado à saída dele para o Vasco. Isso eu já falei aqui diversas vezes. Já dei algumas informações sobre isso. Então, nesse momento, o Vasco vai buscar mais um goleiro no mercado. Para ser uma opção ao Léo Jardim. O Vasco hoje tem um house. Tem a volta do Alexander. Mas, o Vasco não pode cair de novo nessa loucura. Não podemos cair de novo nessa loucura. Porque, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre fala, é o seguinte. O Vasco tem que ter jogadores bons. Como tínhamos essa temporada, mas o Ivan não pôde jogar porque o Léo Jardim assumiu a posição. Mas, jogadores com qualidade. Para quando um sair, a gente saber que tem outro jogador ali no banco que vai render. É isso que o Vasco precisa fazer. Beleza, gente? Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Um abraço. Um feliz Natal. Até a próxima. Saudações vascaínas. E amanhã a gente volta com novas informações do gigante da colina. Beleza? Tamo junto. Aproveite esse restinho aí de feriado. Terça-feira está chegando. O ano está acabando, meus amigos. Falta pouco. 2023 está indo embora. E é isso. Extremamente grato a Deus por tudo e por ter vocês aqui sempre com a gente. Valeu, galera. Tamo junto. Até.